Estátuas e cortes e paredes pintadas Ninguém sabe o que ia acontecer Ela se jogou na janela do que andar Nada é fácil de entender Dome agora É só o meu pra fora Vou fugir de casa Posso morrer aqui com você Estou com medo de um pesadelo Só vou voltar depois das três Será que ela vem se juntando e canta assim? Estou com medo de um pesadelo 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 Você culpa seus pais Estou com medo de um pesadelo Estou com medo de um pesadelo Valeu!